Um total de 13 trabalhadores em situação análoga à escravidão já foram resgatados no Piauí, isso desde o começo do ano. Os dados foram divulgados pelo Ministério Público do Trabalho, que apenas na última semana, para vocês terem uma ideia, realizou o resgate de três trabalhadores na cidade de Cristino Castro. Você pode pensar assim, ah, é pouco, três? Não, para essa situação é muito, não devia ser zero, né? Para falar desse assunto, nós estamos recebendo aqui no estúdio o procurador-chefe do MPT Piauí, do Ministério Público do Trabalho, o doutor Edno Moura. Boa tarde, é um prazer sempre falar com o senhor. E eu já, de cara, gostaria que o senhor explicasse, a gente sabe que hoje a população já tem um domínio, mas o que é essa situação análoga de escravo? Boa tarde. De situação que a pessoa é considerada nesse... Veja bem, o trabalho escravo, como tem uma previsão no Código Penal, está lá no artigo 149, são algumas hipóteses que configuram o trabalho escravo. A mais comum aqui no estado do Piauí é a que trata das condições degradantes de trabalho. São aquelas em que os trabalhadores são praticamente relegados, jogados ao léu, ou seja, com alojamentos muito ruins, equivalente ao que nós tínhamos antes na escravidão africana, das senzalas. São locais sem a mínima condição de habitabilidade, que não há uma instalação sanitária, que não tem condição para eles se alimentarem, não tem um local para preparar a alimentação, eles têm que dormir ao relento. Então, essa é a situação mais comum aqui no estado do Piauí. Isso é um legado, como o senhor bem citou, que veio desde a escravidão até agora. E aí, eu gostaria já de saber, nos últimos tempos, o senhor citou detalhes sobre a situação, mas quais são os locais aqui e em que tipo de atividade essas pessoas foram encontradas ultimamente aqui no nosso estado? Veja bem, nesse ano de 2022, foram resgatados 13 trabalhadores, todos nos municípios do extremo sul do estado do Piauí, na Serra do Quilombo, no município de Currais, município de Palmeira do Piauí, e agora, mais recentemente, no município de Cristino Castro. Sim. Nas atividades de agricultura, nós tivemos, dos 10 primeiros trabalhadores resgatados, nas fazendas de produção de grãos, numa atividade sazonal, uma atividade temporária de limpando a área, ou seja, recolhendo as raízes que ficam depois do desmatamento, e essa, mais recentemente, numa abertura de área para pasto. Certo. E quando vocês detectam essa... recebem a denúncia, vão até a área e conseguem confirmar quais são os procedimentos naquele momento e quais as sanções para quem pratica esse tipo de crime? Pois bem. Quando o Ministério Público do Trabalho encontra uma situação que configura a redução análoga à condição de escravo, o Ministério Público retira, resgata aqueles trabalhadores, ou seja, suspende aquele tipo de atividade, resgata os trabalhadores e exige que o empregador efetue o pagamento das verbas trabalhistas. Os trabalhadores que são resgatados para que eles não fiquem desamparados nos próximos meses, eles também recebem parcelas de seguro-desemprego. São três parcelas correspondentes a um salário mínimo. Além do mais, esse empregador também é obrigado a pagar uma identização por dano moral individual a cada um desses trabalhadores, dano moral coletivo e está sujeito à responsabilidade criminal. Porque como eu mencionei, a redução à condicionada escravo está prevista no Código Penal. Sim. Então é possível que a pessoa, inclusive, cumpra uma pena de privação de liberdade que varia de dois a oito anos. Como o senhor diz, é possível. Nós temos casos confirmados de pessoas que realmente foram punidas, como a meu ver elas devem ser, né? Porque só receber, né, gente? Só indenizar, acho que não paga. Todo sofrimento de uma pessoa dessas, então, de um trabalhador, ainda mais de um trabalhador. Nós temos casos confirmados de pessoas que foram presas, que cumprem pena por conta disso. Ou já cumpriram, doutor? Veja bem, nós já tivemos algumas condenações, mas efetivamente cumprimento de pena nós não tivemos nenhuma. Nós tivemos uma, há um ano, dois anos atrás, aqui no estado do Piauí, em que um fazendeiro foi condenado a seis anos de prisão, mas ele está recorrendo a essa decisão. Então nós não temos efetivamente relatos de pessoas que cumpriram efetivamente pena, mas já temos relatos de condenações já em primeira instância, com alguma confirmação em segunda instância. Mas, de qualquer modo, esses empregadores estão sendo punidos nas outras esferas, né? Certo. Essa punição no que diz respeito à responsabilidade civil, trabalhista, administrativa, elas têm sido efetivas. Mas, na repressão, na questão penal, efetivamente o número de pessoas presas é insignificante. Agora, ou seja, falando num português, mais popularmente, essas pessoas pelo menos ficam com a ficha suja e não podem mais fazer nem aquele tipo de atividade, e devem ficar restritas a algumas, né? Algumas outras. Exatamente. Uma das sanções é exatamente incluir o nome dessas pessoas numa chamada lista suja, o que vai trazer algum tipo de prejuízo. Primeiro é para que a população tome conhecimento dos empregadores que praticam esse tipo de atividade que não pode ser mais admitida. Sim. Não pode ser admitida no atual estágio de civilização da humanidade, né? Como não era possível que se admitisse antes também. Então, essas pessoas, a população pode conhecer através dessa lista suja, eles vão ter dificuldade de obter algum empréstimo para continuar tocando os seus negócios, né? Nos bancos oficiais, nos bancos privados, inclusive até de comercializar esses produtos para o exterior. Bom, hoje o Ministério Público, o Ministério do Trabalho, outras parcerias divulgam, né, o horror que é ainda existir nos tempos de hoje um trabalho escravo, a exploração do trabalho de uma pessoa, independente de quem ela seja. mas, normalmente, essas campanhas, o senhor considera que elas têm tido algum retorno no que se refere à conscientização, tanto de quem escraviza, né, se é que a gente pode falar, assim, da conscientização, mas da população, de um modo geral, do público que está nos assistindo, as pessoas já têm consciência sobre isso? Boa pergunta nesse aspecto. Veja bem, o que nós temos sentido ultimamente é que a população está muito mais consciente, o número de denúncias tem aumentado, a mídia tem contribuído muito para isso, ou seja, ontem mesmo nós divulgamos que nós fizemos operações conjuntas no Brasil todo, nós foram resgatados em 15, 20 estados da federação, nessas duas últimas semanas, 340 trabalhadores, até ontem, até ontem, 340 trabalhadores, e o número de denúncias tem aumentado significativamente, tanto aqui no estado do Piauí, como em outros estados, isso mostra que a população está tomando uma maior consciência, está começando a acreditar que efetivamente existe o trabalho escravo, e que essas condições que degradam o ser humano, elas não podem mais ser aceitas atualmente pela humanidade. Então, vamos colocar bem claramente para o nosso telespectador e internauta, qual é o perfil de que você, porque eu sei de casos que a pessoa nem imaginava, mas estava contratando de uma forma errada, e estava explorando, sim, a pessoa, embora não estivesse maltratando. Então, qual é o perfil para que até quem não saiba ainda esse perfil de trabalho escravo, vou dar um exemplo bem prático aqui, alguém que pega uma criança, uma adolescente, no interior, e traz para, ah, eu vou ajudar na escola enquanto ela faz as coisas aqui em casa. Como é que, pela lei, é visto esse perfil? E outros que o senhor possa citar, por favor? Veja bem, nós já chegamos num estágio, né, em que nós temos um acesso à informação muito mais fácil do que o que nós tínhamos antes, que situações, como essa descrita por você, ela não pode mais ser tolerada, ou seja, as pessoas, elas se beneficiavam explorando outras pessoas e acho que para se enganarem e enganarem os outros, elas diziam que estavam em verdade ajudando aquela criança ou aquela adolescente ou um trabalhador mesmo que está numa situação de penúria total. Então, ela, para auto-se enganar e enganar as outras pessoas, explorava e tentava encontrar uma justificativa para dizer que não estava explorando. Pegar uma criança do interior, traz para cidades maiores, não coloca para estudar, ou quando coloca para estudar, diz que essa criança não tem condição, esse adolescente não acompanha, que é precisamente para mantê-la mesmo, tira da escola e deixa lá trabalhando. Então, que tipo de ajuda efetivamente foi dada? Dá alimentação, dá um local para dormir, para morar, entre as, mas tem que trabalhar e praticamente afetar todo o futuro dessas pessoas. Então, hoje, essa situação não é mais permitida. Então, o que é importante para a pessoa saber? Cumpra a legislação. Nós temos uma legislação que é de fácil acesso, todo mundo já sabe que você precisa contratar uma pessoa, não pode contratar menores de idade, você não pode contratar sem anotar uma carteira de trabalho, sem cumprir as demais obrigações trabalhistas, como concessão de férias, décimo terceiro. Então, é muito fácil você cumprir a legislação se você, de repente, quiser se portar dentro da legalidade e não cometer ilicitudes. No relação ao trabalho escravo, a situação é muito pior, porque você acaba reduzindo aquela pessoa à condição de coisa, objetivando uma pessoa, quando na verdade você deixa de tratá-la como um ser humano, como um ser que possui direitos, para tratar como um objeto de direitos. Então, não é mais admissível, no estágio que nós estamos hoje, um fácil acesso à informação, você dizer que você ignorava que aquela situação era ilícita, era irregular. Por fim, doutor Edno, vimos casos em nível internacional, em nível nacional, de pessoas, de brasileiros que foram para o exterior, foram pensando que iam ser contratados como empregado doméstico ou numa outra função, cabeleireiro. Vimos aí, passou em rede nacional e, graças a Deus, alguém denunciou, tinha alguém para denunciar e essa pessoa foi trazida de volta para o país e as leis estão sendo cumpridas. Num caso desse, por exemplo, de a pessoa estar fora do país, mas que ela mesma às vezes não tem consciência, a gente vê que vimos o caso de uma senhora também bem idosa e que ela dizia que não, que as pessoas estavam ajudando ela e que ela não tinha consciência da situação. Nesse caso, da pessoa estar fora do país ou aproveitando, em qualquer caso, como é que quem está nos assistindo aqui deve fazer para denunciar e ter também, eu vi o casal que denunciou botar a cara, como a gente diz, a tapa, mostrou seu rosto na televisão, mas também é preservada a identidade da pessoa que denunciar, porque muita gente tem medo, às vezes sabe que a vizinha está fazendo isso ou o vizinho que está explorando alguém, mas tem medo. Pois é, para denunciar hoje, nós temos inúmeros canais de denúncia, no próprio Ministério Público do Trabalho nós temos telefones que estão à disposição, eu posso citar aqui, por exemplo, um WhatsApp, pode ser feito por WhatsApp, no telefone 99544-7488, você tem o nosso e-mail à disposição também, é prt22.dap.mpt.mp.br, nós temos o nosso site, que também tem um link fácil de denúncias, nós temos o Disque 100, é só ligar para o Disque 100, que é... Mais prático ainda, o povo parece que já pegou também. E em todos eles está garantido o sigilo do seu nome, e se a pessoa quiser, não quiser, nem dar o seu nome, não precisa, pode fazer a denúncia anônima que vai ser investigada aquela situação. Quanto à questão do tráfico de pessoas que foi mencionada, é importante, porque amanhã nós vamos... Isso, 12, né? Nós vamos comemorar, na verdade, é um dia de luta, de reflexão, de combate ao tráfico de pessoas, e você mencionou algumas situações de tráfico de pessoas que ocorrem aí. Obviamente que também pode fazer a denúncia se você estiver no estéreo ou você vai ter que procurar os canais, que na verdade é o Itamaraty, para que possa ser feito alguma coisa para tentar resgatar essas pessoas que foram vítimas do tráfico de pessoas. Mas o Ministério Público do Trabalho tem uma campanha que nós estamos colocando vídeos em todos os terminais de saída, ou seja, aeroportos, alertando as pessoas sobre tráfico de pessoas, nós estamos colocando nos terminais rodoviários vários vídeos informativos sobre tráfico de pessoas para tentar evitar que essa situação, que essa situação ocorra. inclusive treinando funcionários para que eles percebam se aquela situação configura ou não o tráfico de pessoas e acione as autoridades. Certo. E, por favor, eu gostaria que o senhor só reforçasse para o público esses primeiros canais que o senhor falou para a gente, se a gente não puder botar na tela agora, mas depois a gente vai divulgar principalmente os números e as redes sociais. Pois é, então para fazer a denúncia, que vai ficar garantido o sigilo, e se a pessoa também não quiser dar o nome, pode fazer anonimamente. Você pode ligar para o nosso telefone WhatsApp, que é 9... é 86, né? 9-954-4-7488. Sim. Pode ligar para o nosso telefone fixo também, 8-6-4009-6400. Pode encaminhar para o nosso e-mail de denúncias, prt22.dap, D-A-P-I, arroba mpt.mp.br, e ainda pode ligar para o Disque 100, né? Sim. Além do nosso site, que nós temos um link de denúncia bem simples, é mpt.piauí, qualquer desse site de busca, você acessa, e vai lá estar um link de denúncias bem fácil. Bom, gostaria de lhe parabenizar mais uma vez, não é a primeira vez que a gente conversa sobre esse assunto, um assunto que muito toca a gente, que muito deixa a gente triste, não posso dizer nem que a gente pode comemorar, mas a gente pode sim parabenizar o Ministério Público por esse trabalho, o Ministério Público do Trabalho e todos os parceiros que são envolvidos. Então, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade também aqui para, se quisesse também, reforçar aí com a nossa audiência outros casos em que o Ministério Público do Trabalho pode ser procurado. Pois é, é muito importante que a população tenha consciência sobre essa questão do trabalho escravo. Graças a Deus, realmente estão tendo, o número de denúncias aumentou e isso facilita muito o trabalho. Só para nós termos uma ideia, chegando uma denúncia de trabalho escravo, ela é a nossa prioridade máxima aqui no Ministério Público do Trabalho. Se a gente receber uma denúncia de trabalho escravo, a gente já desloca uma equipe, no máximo na semana seguinte, para o local da denúncia para averiguar se efetivamente está ocorrendo ou não o trabalho escravo, se é o caso de resgate ou não. Então, as denúncias vão ajudar muito nesse sentido para que nós possamos combater. A denúncia sobre outras mazelas envolvendo as questões trabalhistas podem ser feitas inclusive com a questão do trabalho infantil, assédio moral, que ficou divulgado muito recentemente por conta de assédio sexual no ambiente de trabalho. Então, são ações que o Ministério são denúncias que podem ser feitas no Ministério do Trabalho que prontamente vão ser investigadas, averiguadas e se for o caso aplicadas as sanções cabíveis. Certo. Bom, mais uma vez, muito obrigada aqui pelas informações, pela sua disponibilidade de tempo de estar aqui com a gente no Dia News. Certamente, o Douglas, a produção, vai lhe chamar aqui em outras ocasiões para dar esses desdobramentos desse caso dos 12 trabalhadores que foram encontrados nessa situação e também outros casos porque, como o senhor disse, a comunicação tem um papel fundamental também na divulgação, não só por divulgar e por informar, mas para conscientizar também. Muito obrigada, procurador-chefe, Edno Moura, pelas informações e uma boa tarde e um bom fim de semana. Eu que agradeço.